7 pessoas foram presas pela polícia civil aqui no estado, 6 em Abadia de Goiás e 1 em Rio Verde, suspeitas de furtar cargas de placas de energia solar. Os furtos ocorreram nas cidades de São Paulo, Minas Gerais e no Maranhão. De acordo com as investigações, um dos presos, um comerciante de Rio Verde, utilizava um galpão com uma placa falsa de igreja evangélica para guardar essa carga roubada. Uma situação criminosa especializada em subtrações de cargas de placas solares que eram roubadas no estado de Minas Gerais e São Paulo e trazidas aqui para o estado de Goiás para a venda. A junção de forças e os passos investigativos permitiram efetuar a prisão de 7 pessoas e recuperar a grande parte desse carregamento. A investigação vai prosseguir no sentido de delimitar os papéis dos e mais menos dos núcleos, tanto o núcleo operacional quanto o núcleo financeiro. De forma que o prejuízo causado por esses integrantes dessa organização criminosa ultrapassa o valor de 30 milhões de reais. Agora nós estamos partindo para as medidas cautelares que é o pedido de prisão dos demais membros dessa organização.